Olá, seja bem-vindo ao canal Segredos da Argélia. No vídeo de hoje vamos falar de uma província. Taman Rasset é a maior oileia da Argélia em termos de área e está localizada no centro do deserto de Sahara, no extremo sul da Argélia. A geomorfologia da oileia destingue-se de planalto de Quete Norte, coberto com áreas tendo clima severo e pelas montanhas rogar, onde as temperaturas são mais amenas e abriga o pico mais alto da Argélia, o Monte Tahats, a 3.003 metros acima do nível do mar. A principal cidade possui o mesmo nome da província, localizado no centro de Rugar, a 1.400 metros de altitude, desfrutando de um clima temperado e seco, com temperaturas que variam de menos 8 graus a 35 graus Celsius. A cidade constitui um importante intercâmbio comercial com os países próximos. A rede rodoviária da oileia totaliza 6.308 quilômetros, composta por 2.578 quilômetros de rodovia nacional, 472 quilômetros de caminhos de oileia e 3.358 quilômetros de trilhas. Sim, trilhas! Afinal, estamos falando do deserto. A oileia tem dois aeroportos operacionais e um terceiro em curso. A população da oileia era de 176.637 habitantes, segundo o censo de 2008. A população nômade é estimada em cerca de 18 mil pessoas. Na área de ensino, no ano de 2012, a oileia possuía 51.554 alunos inscritos em suas escolas primárias, secundárias e liceus. Possui duas usinas, três microusinas e 1.584 quilômetros de redes elétricas. Isso possibilitava uma taxa de conexão elétrica de aproximadamente 90% da população e mais aldeias solares. A província tem uma barragem, um Instituto Nacional de Pesquisas Florestais, hospital, duas zonas de extensões turísticas, onde em 2005 permaneceram na oileia 8.643 estrangeiros. A rocha bonita é sua principal atração. Na província se cria gado, camelo, ovelhas e cabras. Sua área agrícola é limitada com pontos de fenicultura e em oases, arboricultura. Lamentavelmente, segundo a Associação de Vítimas de Testes Nucleares em El Quer, foram identificados na província mais de 500 vítimas de ensaios nucleares franceses, realizados entre os anos de 1961 e 1966, no Sahara. Inscreva-se, curta, comenta, compartilha. Hoje ficamos por aqui. Filiamela, salamu alaikum, bye, bye.